Música Ele nem pintou, ele ia pintar ainda Ele ainda ia pintar, eu estava preparando a arma para fazer as paradas e me surpreendia Bom, olha, aqui é uma arma que é fabricação caseira, né? Que ainda estava sendo confeccionada, né? Uma réplica Uma réplica, ainda estava sendo confeccionada, né? Aqui na zona norte é muito comum Tem a menor de idade, muito Principalmente sem a menor de idade, eles fazem réplica Porque, infelizmente, não há punição para isso aqui, né? Mas quando ele pintar aqui de preto, ele botar no cidadão Cidadão comum, não vai saber extinguir a arma, né? É mesmo que o cidadão não vai nem olhar para a arma Com medo do elemento atirar, né? Então, ele já sabe que ele não tem como ser punido por isso aqui Então eles estão fazendo isso aqui Pode ser punido pelo crime, né? De furto Mas pelo... De roubo, né? De furto, não Mas pela arma, não, né? Porto ilegal de arma de fogo, não Bom, aqui é o menor Você tem quantos anos? Dezesseis anos O que você fez desse negócio aí? Eu fiz mesmo só para mim mesmo Para fazer? Para o senhor Trabalhar na mercenaria? Como é que é? Para renda aqui a letiria Pedir para alguém fazer ou você meio que fez? Eu mesmo fiz mesmo Eu mesmo fiz Isso é alguma passagem? Alguma passagem? Eu não Tem não E esse cidadão aqui é teu pai? É meu patrão Você tá tranquilo? Olha aqui Olha aqui Olha a senhora Cadê o... Tá aí teu nome essa moto? É meu nome Crenci da Chaga É esse aqui? Não, o documento dela eu perdi Aí eu tô... Eu fui agora para... Eu fui agora para a outra escola Eu fui reprovado Fiquei na moto E fui reprovado Não, não, rapaz Eu quero saber Cadê teu documento? Ao mesmo, né? E aí que você tá documentando a moto aqui Deixa eu ver aqui Você já foi preso alguma vez? Não, senhor Então... Então... Mas eu fui para a central Mas foi só porque O mim me chamou E fui pé com o chip De um assalto aí Aí ele me chamou E nós chegando lá E me liberaram Aí eu... Foi para a central? Foi só para a central mesmo Aí me escoltaram Mas com arma de fogo também? Não, senhor O que? O mim tava comigo Tava com o chip O chip de um assalto Tava com ele Aí ele me chamou Ele me chamou Ele me chamou Dizendo que ia arrumar Uma namorada Aí eu peguei E fui lá Quando nós chegamos lá Foi o Ronde Você é de alguma gangue, é? Não, senhor Não sou de alguma gangue, não Não é de gangue, não? Foi pegar ele Para o pai dele Eu sou uma parceira Na central Que eu fui pegar Um assalto com o chip Não, com o chip O chip de quê? O chip do que... Que ele tava com o chip De um negócio De uma assalto aí O seu pai dele? Ele me libera da central O seu filho já foi conduzido Para a central uma vez, né? Foi Pegou aí Um chip aí De um pinhão de ré Que eu fico enjoo de falar Para ele, Matheus Não se acompanha Que esse tipo de gente Mas esse pessoal da cidade aí Não ouve Que os pais disso E o senhor sabia Que ele tava confeccionando Essa arma aí? Não, sabia De maneira alguma Réplica de uma arma de povo De maneira alguma A primeira vez que eu fiz um E pra que isso aí, Matheus? Vamos fazer Vamos fazer assalto, senhor Sem dois reis, faz favor Arrampar o povo Arrampar o celular Arrampar o povo É o dono da moto É o dono que sai daqui, né? É... Eu vou acionar o pessoal do CP-Tran CP-Tran é pra tomar Provavelmente esse sentido aqui Da moto, né? Sem documentação Eu vou acionar o pessoal do CP-Tran